De tarde quero descansar Chegar até a praia e ver Se o vento ainda está forte vai Ser bom subir nas pedras sei Que faço isso pra esquecer Eu deixo a onda me acertar E o vento vai levando tudo embora Agora está tão longe ver A linha do horizonte me distrai Dos nossos planos é que tenho mais saudade Quando olhávamos juntos na mesma direção Aonde está você agora além de aqui Dentro de mim E o vento vai levando tudo na mesma direção E o vento vai levando tudo na mesma direção Agimos certos sem dúvida Foi só o tempo que errou Vai ser difícil sem você Porque você está comigo o tempo todo E quando vejo o mar Existe algo que diz Que a vida continua E se entregar é uma bobagem Já que você não está aqui O que posso fazer É cuidar de mim É cuidar de mim Quero ser feliz ao menos Lembra que o plano era Ficarmos bem Olha só o que eu achei Ficarmos bem Ficarmos bem Ficarmos bem Ficarmos bem Ficarmos bem Ficarmos bem Amém. Amém.